Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com mais um Red Dead Redemption 2 E estamos aqui, vocês estão vendo aqui, estou no meu rancho A madeira que a gente comprou pra montar a casa, né? Só não vem manual de instruções, né? Vamos falar aqui com... Dê o que eu acho, só para ser segredido, eu vou fazer o livro do planeta, você faz o livro Como eu sei que você tenta de fazer alguma coisa? Isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro e não é o que vai acontecer Eu simplesmente vou usar o que eu tenho, que é a mente Você usa o que você tem, que é menos a mente Vamos começar Bem, a primeira coisa que diz a base E isso é meio ligação, que faz o roxinho de árbitro Definitivamente não é um trabalho para um homem com um termino de árbitro Se você quiser digitar um congelante de novefão ao meu veículo, em que trabalha não temigra Aqui vem Charles, talvez ele possa немножко tourizar um pouco Como você chegou? Vamos ver Na minha vida Charles, querido John precisa de ajuda, pode ir a lutar de árbitro, vamos lá Vamos! Vamos lá, vamos! Debemos começar até que a chuva chega! Você é muito engançoso Ele está certo Vamos lá, eeeeh Ah, legal, cara. A música de fundo é maneira, hein? A música de fundo. 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 A música de fundo.